Escanteio no bote, 90 entre 100 mensagens que eu recebo, é a galera me pedindo. Gérerson, mostra aí para mim um exemplo de como configurar uma estratégia de escanteios no Andrew. E é isso que nós faremos juntos aqui nesta videoaula de hoje. Para você que está chegando aí agora, já deixa o teu like para fortalecer aqui o canal. Se você não estiver inscrito, se inscreve, aciona o sininho para o YouTube te entregar uma mensagem, uma notificação toda vez que a gente começar um vídeo novo aqui no canal da Full Trader. Fechou? Estamos combinados? Muito bem. Então vamos lá, vamos automatizar aqui uma estratégia no bote Andrew. Eu já vou direto aqui para a minha tela, pedi para o Luizão colocar a tela do meu bote aqui para você visualizar. Deixa eu ver aqui no meu retorno, já está aqui com o bote na tela. Então aqui eu estou com o Andrew aberto, o nosso sistema de automação. Se você ainda não tem o Andrew, daqui a pouquinho eu te falo como você consegue acessá-lo. Bom, estou aqui com o Andrew aberto, já cliquei em criar uma nova estratégia, um novo método e vou começar a preencher aqui os campos necessários. Eu vou te dar uma base do método que eu trabalho em escanteios, que é o esquina. Tem um indicador no scanner disponível gratuitamente, inclusive no meu Instagram tem a descrição dessa estratégia. Nós já fizemos aula aqui também no canal da FullTrader sobre essa estratégia de escanteio. E o que eu vou trazer para você aqui agora é uma base para você configurar e personalizar de acordo com a sua demanda. Bom, bora lá. Vou colocar aqui o nome do bote. O nome aqui pode ser o que você quiser. Eu vou colocar aqui, exemplo, escanteios no Andrew. Fechou? E eu vou colocar aqui, eu vou fazer um over 16.5 cantos. Eita, saiu o canto para caramba, hein, Germes? Vamos lá, FT, tá? Eu vou configurar aqui escanteios FT, mas aqui no Andrew você também pode trabalhar com escanteios HT, tá? Bom, aqui o valor da stake é opcional, né? Você coloca aí um percentual que faça sentido para a sua banca, tá bom? Essa estratégia é punter, eu vou entrar e ficar até o final, né? E aqui no mercado eu preciso escolher qual é o mercado que eu farei a minha aposta, tá? Então aqui no Andrew você tem match odds, tem match odds HT, os over, under, né? HFT e HT, pá. Eu vou descendo aqui. Tem BTTS, dupla chance também. E aqui, ó, estão os escanteios, tá? Você vai ver aqui que a gente tem, ó, over 3, 3.5, pá. Eu vou selecionar aqui o 16.5. Por que, Germes? Não, porque eu quis mesmo, na verdade, não é por nenhum motivo específico, tá? A gente também tem escanteios HT, tá? Então, caso seja aí da sua vontade, se você tiver método para operar no HT, você pode configurar no Andrew, tanto para over quanto para under, fechou? Bom, aqui eu preenchi o cabeçalho do bot, né? Eu falei aqui o nome dele, como é que vai ser a estratégia, a stake e também qual é o mercado que eu vou apostar aqui nesses escanteios. Agora eu vou começar aqui a construir a minha estratégia diretamente no bloco, tá? No cabeçalho do bloco, o único campo obrigatório é o campo de nome, tá? Então, eu vou colocar aqui over 16.5FT, só para constar, tá? E é cantos, né? Isso aqui não influencia em nada, tá bom? Eu posso colocar uma stake personalizada para o bloco, né? Se eu não colocar nada aqui, ele vai pegar a stake do cabeçalho, tá? E eu também posso escrever alguma coisa aqui na descrição, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó. Este é um exemplo de aposta em escanteios com bot. Pronto. É só uma descriçãozinha, tá bom? E agora, em condições, eu vou começar efetivamente a configurar a minha estratégia, tá? Bom, qual que é a estratégia que eu trabalho? Eu trabalho com o time favorito jogando em casa e perdendo o jogo para eu entrar no over cantos, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou falar aqui para o bot é qual é a odd do time que joga em casa para eu saber que ele era o favorito da partida. É bem fácil, é só eu colocar aqui o critério, ó. Odds iniciais. O Andrew já vai filtrando aqui para mim. E ele está me dando aqui, ó. Odds iniciais da casa. Eu seleciono, eu posso colocar aqui um valor absoluto menor ou igual a odd que eu quero que o time da casa tenha. Então, se eu quero trabalhar com times até 2,10, por exemplo, odd 2,10 para baixo, eu coloco aqui 2,10. Pode ser 2,30. Eu também posso fazer uma comparação, ó. Vou mudar aqui de absoluto para relativo e vou colocar as odds iniciais do time da casa menor que as odds iniciais do time visitante, tá bom? Então, aqui eu estou falando para o bot. Se o time da casa tiver a odd menor que o visitante, eu vou apostar. Então, é só para exemplificar. O senhor pode colocar da maneira que lhe convier. Pode colocar um número absoluto para o time da casa. Pode comparar as odds. Inclusive, pode comparar e colocar alguns tics de diferença. Digamos que você quer trabalhar se o time da casa for 20 tics mais baixo que o visitante. Então, eu já estou falando aqui para ele que eu quero times jogando em casa menor do que as odds, né? Do time jogando em casa menor do que as odds do visitante. E eu vou colocar aqui, ó, uma subtração, um operador de subtração. E vou pedir para ele 0,20 que significa 20 tics, tá bom? Então, esse 0,20 aqui vai falar que o time da casa é 20 tics menor do que o time visitante. Enfim, da maneira que você preferir fazer aí, vai dar certo. Tanto colocando o número exato quanto comparando, tá bom? E aqui eu até já me estendi, né, na aula para te mostrar uma outra situação. Bom, quais são os outros critérios? Eu quero que esse time da casa esteja perdendo o jogo, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, gols, gols, casa, valor absoluto, igual a 0, né? Vou trabalhar aqui com jogos 0 a 1, tá bom? E gols visitante, valor absoluto, igual a 1. Vou adicionar mais uma linha aqui e vou colocar aqui um critériozinho. Vou colocar aqui, ó, 5 minutos, gols nos últimos 5 minutos, igual a 0, para eu ter certeza que o VAR não anulou esse gol aqui, tá? Então, o que eu falei aqui para ele? Eu quero times com a odd inicial jogando em casa menor do que o visitante, 20 tics menor que o visitante. Eu quero que o jogo esteja 0 a 1 e que já faça pelo menos 5 minutos que esse gol saiu. Foi isso que eu falei aqui até agora. Bom, agora eu vou falar para o bot qual é a faixa de tempo onde eu quero apostar, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, o tempo de jogo, valor absoluto, maior ou igual, vou colocar aqui, ó, 65 minutos, tá? Maior que 60 minutos. E vou colocar aqui também tempo de jogo, vou fechar o range, né? Valor absoluto menor que 75 minutos. Então, eu vou trabalhar entre o minuto 65 e o minuto 75, tá bom? Então, nessa faixa de tempo aqui na Punter Place, a maioria dos jogos que eles ofertam, né, escanteios, eles vão estar abertos, tá? Inclusive, eu recomendo que se o senhor quer trabalhar com escanteios aqui na Punter Place, que passe um tempo acompanhando o mercado lá, olhando direto na Punter Place, para você ver como estão as odds, em que momento que abre, em que momento que fecha, quais são as linhas disponíveis, tá? É importante o senhor fazer esse exercício aí de conhecer o mercado. independente de usar bot ou não, você precisa de domínio de mercado, precisa conhecer o mercado e saber o que você está fazendo, tá? Então, analisar, estudar, faz parte do nosso jogo, tá? Bueno, vamos lá. Já que eu falei para ele o tempo, o que que está faltando aqui? Ah, vou colocar aqui, ó, escanteios, total de escanteios, valor absoluto, igual a 15. Eu vou trabalhar jogos que já tenham saído 15 escanteios, eu vou aqui, eu vou entrar no over 16,5. Então, eu vou buscar mais dois escanteios na partida, tá? Essa estratégia aqui, nessa faixa de tempo, é o mercado em que eu trabalho é mais 1,5, ou mais 2, asiático, ou até mais 2,5, tá? Aí depende de uma análise, o senhor vai ter aqui, analisar aí o que lhe convier melhor. No mais 1,5, você vai ter uma odd média de 1,30. Mais 2,5, uma odd média de 1,70, aproximadamente, tá? Claro que o in-rate vai variar de acordo com o mercado, que se você quiser pegar, né, mais 2 ou mais 3, ele vai variar de acordo com essa demanda, né? Quanto mais escanteios, menor o in-rate, obviamente, tá? Mas vai lá para os eus e valida aí direitinho o que que você quer trabalhar, que vai dar bom, tá? Eu tenho certeza. Bom, o que mais eu vou colocar aqui? Vou colocar aqui... Eu não quero que o time da casa tenha expulsão. Então, cartões vermelho casa, vou colocar igual a zero, tá? Ou seja, eu quero que o time favorito esteja perdendo e não esteja com um homem a menos, porque eu quero que eles tenham força para ir buscar, pressionar e tentar empatar o jogo, consequentemente, gerando escanteios aqui para a gente, tá? Bom, depois disso, o que mais a gente pode colocar? Estou dando um olhar de canto de olho aqui na minha colinha, É, eu posso colocar aqui a odd, né? Que eu quero entrar do 16.5, então vou selecionar aqui, ó, punter place, over 16,5 escanteios, valor absoluto. Eu vou colocar maior ou igual a 1,20 de odd, tá? Então, para eu entrar nesse over 16,5, a odd tem que estar pelo menos a 1,20, tá? Isso aqui também é uma referência interessante que o senhor estude o mercado para saber o patamar das odds e tome a sua decisão de qual é a odd que vale a pena trabalhar e também tem que ver o que está disponível no mercado, tá? Bom, eu defini aqui a base da estratégia, tá? A base da estratégia é o favorito jogando em casa e perdendo, aí eu coloquei aqui, né, com 20 tics de diferença, também isso aqui é só um exemplo. Time da casa, gol 0, visitante 1, então esse favorito está jogando em casa e perdendo, o gol faz mais de 5 minutos que saiu, o bot vai trabalhar entre o minuto 65 e 75, o jogo já tem que ter 15 escanteios, tá? Não tem expulsões do time da casa e o over 16,5 tem que estar acima de 1,20. Essa é a base da estratégia. Eu não coloquei aqui o quê? Comportamento, tá? O comportamento, ele é fundamental para este método porque você só vai pegar, né, esse over 16,5, comprar essa condição, se o time da casa estiver jogando melhor, estiver buscando o gol, tá bom? E aí você pode ir para os erros e testar vários parâmetros, vários inputs para ver qual se adequa melhor para a sua estratégia, tá? Para o seu método. Eu vou deixar de exemplo aqui o pressão 2, que ele é bastante efetivo para a gente determinar se esse time está jogando melhor ou não, tá bom? Se ele está jogando bem ou não. Então eu vou colocar aqui, ó, pressão 2 casa, valor absoluto, maior ou igual a 16. Eu vou colocar 16 aqui porque essa é a variável padrão que a gente usa para determinar se um time está jogando melhor do que o outro, tá? Ou se está propondo o jogo. 16 é o patamar base que a gente usa. Você pode testar no Zeus e tentar identificar outros valores que façam mais sentido para o seu método e também aqui adicionar outros inputs. Quais inputs eu posso usar aqui, Germers? Bom, você pode testar o pressão 1, a própria aceleração, chute no gol, chute para fora, chute travado, tudo isso, né? Posse de bola, tudo isso pode agregar valor para um método como esse, tá? Mas aí a personalização do método vai ficar aí por sua conta para você colocar os seus inputs, colocar o seu temperinho aí para que você tenha um resultado específico de acordo com o seu comprometimento e o seu estudo aí no Zeus, tá bom? Bom, queridos, eu acho que é isso, tá? É bem simples mesmo essa configuração, não tem muito mistério. Às vezes o pessoal tem um pouquinho mais de dificuldade de automatizar uma estratégia no bot porque não conhece muito bem o mercado de escanteios na Punter Place, tá? Então vamos combinar o seguinte, eu estou te mostrando aqui a base de configuração, mas você vai lá para a Punter Place e fica algum tempo olhando o mercado de escanteios, anotando qual a odd está em determinado minuto para que você realmente tenha entendimento dessa situação específica, tá? Para você ter esse domínio de mercado, ele vai ser muito importante para o teu resultado, tá bom? Além disso, para complementar essa aula aqui, você pode pegar esta base que eu te passei e levar para o Zeus e testar inputs, tá? Variáveis que façam sentido para o senhor configurar e personalizar o seu método de acordo com a sua necessidade, com a sua demanda e com o seu conhecimento, fechou? Bom, já tirou o notebook ali da tela, né? Não tem muito... Pode voltar mais uma vez, Luiz, só por gentileza? Estou aqui com a estratégia aberta, tá? Uma vez feito isso aqui, que eu já passei para vocês, né? Não preciso revisar, já revisei aqui algumas vezes. Você pode simplesmente clicar aqui em criar método, não sei se está aparecendo ali na tela, não aparece, Luiz? Está cortando ali embaixo? Está cortando um pouquinho? Deixa eu só diminuir aqui, só para vocês verem, ó. Deixa eu ver aqui, vai aparecer aqui, pronto. É que estava cortando ali na edição, tá? Mas é só para mostrar mesmo aqui para você. Terminado de configurar o bot, é só clicar aqui em criar método, que ele já vai adicionar essa estratégia aqui, ó. Está vendo? Já criou aqui para mim. Exemplo de escanteio no Andrew, over 16,5 e tal. Eu só quero te mostrar mais uma coisa aqui. Germerson, e se eu quero trabalhar no, sei lá, no over 17,5, no over 8,5, o que eu tenho que fazer? O mesmo bot serve para isso? Não, você precisa criar outro bot, mas é bem facinho. É só você vir aqui e duplicá-lo, tá? Você clicou aqui, ó. Ele já vai duplicar a estratégia. Então, eu edito ela. Olha que facinho. Eu mudo aqui o mercado que eu quero. Digamos que eu quero trabalhar 17,5, né? Vou tirar aqui para ficar bonitinho. Eu mudo aqui no cabeçalho. O cabeçalho é o mercado que você vai apostar, tá bom? Então, é só eu alterar aqui para 17,5. E também vou alterar aqui as configurações para total de escanteios igual a 16. Manter o mesmo padrão. E a odd, eu vou olhar a odd do 17,5, tá bom? Então, é só para te mostrar aqui que é bem facinho. Você cria o primeiro bot base e depois é só duplicar e personalizar esse detalhe. Clicou em salvar. Ele já vai adicionar para mim aqui a outra estratégia, tá? Over 16,5, over 17,5. É isso aí. Pode voltar para mim aqui, Luiz. Deixa eu trocar aqui e terminar o papo com a galera. Deixa eu fechar aqui o notebook. E agora vamos trocar uma ideia, tá? Qual que é essa ideia, Germerson? Como que eu faço para acessar esse bot? O bot Andrew, ele roda na Punter Place, tá bom? E ele é gratuito, tá? A gente disponibiliza ele, pelo menos por enquanto, sem custo, sem mensalidade nenhuma. E todo mundo que acessar agora nunca vai pagar mensalidade nenhuma enquanto esse projeto estiver ativo, tá bom? Para você acessar aqui o bot Andrew, você pode... Vou deixar aqui um link. Vou pedir para o Luizão configurar para você aqui o link de acesso na Academia Full Trader. Você precisa simplesmente se cadastrar na Academia e vai liberar para você as aulas de automação, as aulas do bot e também algumas aulas no módulo básico. Você, para pegar o bot, vai entrar na Academia, vai lá no módulo básico e abre a sua conta na Punter Place conforme as instruções que estão lá no módulo básico, tá? Abrindo a conta na Punter Place, a nossa equipe de suporte já entra em contato contigo para você poder pegar o bot, tá? Então é bem fácil mesmo, basta você abrir a conta da Punter Place e aí a nossa equipe já faz um contato contigo por e-mail, tá bom? Para te mandar aí o link de download do Andrew e também as instruções iniciais para o senhor começar a automatizar. Não só o método de escanteio, mas também Match Odds, Over, Under, Dupla Chance, BTTS, tudo isso está disponível aqui no Andrew, tá bom? E para que você tenha acesso total, é só você se cadastrar aí na Academia Full Trader, fechou? Então, Germerson, como é que eu faço para acessar os eus para que eu possa desenvolver os meus métodos, tanto de escanteios quanto de Match Odds e de Over? Bom, para acessar os eus, a luz e as demais ferramentas, o scanner, o senhor tem que estar na comunidade Full Grana, tá? Que é a nossa comunidade de apostadores esportivos aqui da Full Trader, onde todos nós estamos lá operando diariamente, né? Junto com a galera, lá no War Room, dentro da comunidade nós temos várias ferramentas e também temos a nossa sala de operações, nossa sala de discussão. O senhor pode acessar tudo isso agora em caráter promocional, não sei que dia que você está vendo aí essa aula, tá? Mas hoje o acesso à comunidade está 1297 e você pode conseguir esse acesso aí por um ano, por apenas 997. Eu vou pedir para o Luiz colocar aqui um número de contato para você, nesse WhatsApp aqui, o senhor entra nesse WhatsApp aqui, chama a Fran e fala Fran, eu acabei de ver um vídeo lá no canal da Full Trader e o pessoal me falou que tem uma promoção rolando para acessar a comunidade por apenas 997, tá bom? Você falando isso, a Fran já vai te atender e já vai providenciar o teu acesso aí. Você inclusive pode parcelar em 12 vezes esse valor de 997 e já cair para dentro da comunidade, acessar tudo que a gente tem aqui. Você também, fechou? Bom, é isso queridos, essa aula que eu queria trazer para vocês aí, é um modelo, tá? Para você configurar o teu bot, você pode configurar também estratégias para HT, eu configurei aqui para Over, mas você pode trabalhar em undercantos também, que é bem legal. Enfim, a sua criatividade aí, os seus estudos vão determinar tudo que você pode automatizar. Vou te falar uma coisa, depois que você acostuma a começar a automatizar as estratégias, não dá nem vontade de clicar e apostar manualmente depois, tá bom? É muito legal mesmo. Fique à vontade aí para sugerir também algumas aulas, se você quer aprender mais sobre automação. Lá na academia tem um módulo todinho dedicado com várias aulas de automação, mas você pode deixar aqui na descrição do vídeo também a sua sugestão, que aí a gente providencia para você, fechou? Bom, espero que eu tenha te ajudado. Se você curtiu, deixa teu like aí, deixa um comentário legal também para a gente saber qual foi a sua percepção dessa aula, tá bom? E qualquer coisa, a gente está à disposição por aqui. Tomara que você consiga aí fazer grandes estratégias e ganhar muita grana com automação nos escanteios, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.